Olá, pessoa! Eu sou Pamela Ketlin e trago pra você a segunda parte do vídeo Reformando as Cadeiras. É, eu já fiz a pintura no vídeo anterior e esse vídeo aqui é pra mostrar como que a gente faz o estofamento, que não é nada difícil, você mesmo pode fazer. Se você curte essa ideia de você mesmo poder reformar os seus móveis, então já deixa o seu joinha pra mim, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque sempre tem muita reforma. E... Dois mil anos depois. E assiste esse vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe, tá bom? Bora pro passo a passo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 parafusar na madeira da cadeira e aí o que que acontece você observar aqui essa cadeira veio com essas madeirinhas né que é onde a gente coloca o parafuso tá aí se eu for usar isso aqui para colocar o parafuso e que eu tenho que ter atenção no tamanho do meu parafuso aí para eu saber se vai dar certo eu coloco aqui meu parafuso nessa distância e essa é a parte que vai ficar dentro da madeira e aí eu tenho que avaliar aqui mais a madeira do meu estofado se dá se não vai vazar aqui para fora na espuma né se tiver dentro da madeira ainda beleza então eu posso usar esse tamanho de parafuso mas eu não tô querendo usar eu não tô querendo parafusar por aqui porque eu acho muito pouco o ideal é as quatro pontas da cadeira estarem a parafusadas se você não tiver nada aqui nas pontas igual eu para poder parafusar você pode usar cantoneiras né como funciona as cantoneiras a gente a parafusa um lado na madeirinha da cadeira e outro lado na tábua do estofado e aí é o mesmo na questão você tem que avaliar o seu o seu parafuso ele tem que caber aqui dentro ó você vai perder esse tanto aqui e você tem que ver se esse tanto aqui vai estar dentro da madeira olha eu observando aqui a madeira vem até aqui então esse parafuso dá para usar beleza então agora eu vou pegar minha máquina de furar para fazer esses furinhos né primeiro eu vou marcar aqui depois eu faço os furinhos para poder parafusar então do mesmo jeito que eu tenho que me preocupar com o tamanho do parafuso para entrar na madeira eu tenho que me preocupar com a furadeira e aí eu uso fita adesiva para estar marcando aqui até onde o meu parafuso pode ir aí agora sim eu posso furar então eu já parafusei aqui na madeira agora aqui na parte do estofado vou precisar fazer na mão não dá para usar a furadeira porque senão a furadeira contorce o tecido se você quiser furar com a furadeira dessa parte aqui você tem que furar antes de estofar coloquei as quatro cantoneiras ó até para parafusei esses daqui da própria cadeira também aí eu fui ver esse aqui estava já solto então nem vou botar vou quebrar esse negócio aqui e é assim que fica super firme tá gente muito firme e aí eu tô achando muito sem graça essa esse tecido né porque a gente faz da pandemia não tá dando para comprar então eu vou usar esse acabamento Zinho aqui que eu tenho para colar aqui em volta e dá uma graça aqui para cadeira vou usar a cola de silicone para artesanato e esse aviamento Zinho eu quero ajudar mamãe aqui você quer amanhã tem que ajudar você quer que ajudar você quer que Eu tô aqui, ói, ói Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.